Nesse vídeo, eu vou te ensinar o passo a passo, aqui na tela do meu computador, a como fazer post para o Instagram com efeito 3D. Então é isso, já vai deixando seu gostei, se inscreve no meu canal e ativa o sininho, beleza? Então, bora pro vídeo! O primeiro passo vai ser você entrar no seu Instagram, beleza? Eu vou entrar aqui no meu. Depois que você estiver no seu Instagram, você vai até onde você fez uma postagem, tá? E aqui, ó, a gente vai tirar um print, beleza? A gente vai tirar um print da postagem, pra gente aproveitar isso aqui, ó. Tira o print aí e vamos seguir aqui o passo a passo, beleza? Depois vocês vão entender o porquê que eu tô tirando o print, tá? Aí você tira o print aí, tira o print pra pegar essa primeira imagem aqui, ó, esse pedaço aqui, e isso aqui agora, tá? Depois que você tirar o print aí, da postagem, a gente vai vir até esse site aqui, ó, Canva. E aqui, ó, a gente vai vir aqui, ó, em criar um design, post para Instagram, tá? E agora, a gente vai vir aqui, ó, em uploads. Agora a gente vai clicar aqui, ó, fazer upload, dispositivo. A gente vai vir em captura de tela. Pra gente poder pegar a imagem que a gente tirou lá, tá? Que a gente tirou o print. Aqui eu vou clicar contra, vou selecionar a imagem e já vai as duas aqui pro Canva, tá? Agora eu vou clicar em abrir. E as duas já vão vir pra cá, ó. Agora eu vou clicar nessa imagem aqui. Vou clicar em cortar. Vou selecionar a parte que eu quero cortar aqui, tá? Vou clicar na tecla aqui no meu teclado, Enter, tá? Já fez o corte. Vou aumentar o tamanho dela aqui. E agora, eu vou cortar de novo, tá? Vou vir aqui na ferramenta cortar. E vou vir aqui, ó. Vou selecionar certinho aqui. A parte que eu quero cortar, tá? E vou clicar de novo a tecla no meu teclado, Enter, beleza? Prontinho. Agora, eu vou pegar e vou ajustar o tamanho dela aqui, tá? Pra ficar certinho. Prontinho. Já ficou aqui, tá vendo? Agora, a gente vai clicar na segunda imagem. Pra gente poder também cortar essa parte aqui, tá? Vou clicar em cortar. E vai ser o mesmo passo a passo que a gente fez na primeira, tá? Vou clicar no botão Enter aqui no meu teclado. Vou aumentar o tamanho dela aqui. Vou vir de novo aqui em cortar. E vou cortar de novo aqui, ó. E agora, eu vou clicar no botão Enter de novo. Prontinho. Agora, é só ajustar o tamanho dela aqui, ó. Depois que a gente já tiver feito isso aqui, você vai pegar a sua imagem. A imagem que você quer fazer o efeito aqui, tá? Eu vou pegar algumas imagens aqui no Google, só pra exemplo mesmo, beleza? Eu vou pesquisar aqui uma imagem. Eu vou escolher uma imagem aqui, tá? Eu vou pegar essa imagem aqui, ó. E vou fazer o upload dela, tá? Vou salvar a imagem. Salvar. Como você pode ver, essa imagem aqui, ó. Ela está com fundo, beleza? Pra gente poder fazer o efeito, a gente tem que tirar o fundo da imagem. E pra isso, a gente vai utilizar esse site aqui, ó. Remove VG. É um site totalmente gratuito. Ele remove o fundo da imagem muito rápido, beleza? Agora, eu vou clicar aqui em Faço Upload. Vou vir aqui em Downloads, tá? Vou selecionar a imagem que eu quero tirar o fundo. Vou clicar em Abrir. Ela automaticamente já remove o fundo, tá vendo? Só que com essa imagem não deu certo, tá? Cortou ali a parte da roda, tá, gente? Então, eu vou escolher outra imagem aqui. Ou você pode também retirar o fundo da imagem automaticamente em algum outro site. Beleza? Vou escolher essa imagem aqui. E vou vir de novo aqui no site. E agora eu vou clicar em Faço Upload. Selecionar a imagem. Abrir. Tá vendo, pessoal? Essa imagem aqui, ela já removeu o fundo certinho, tá vendo? Eu vou clicar em Download. E é isso, pessoal. Quando você tiver uma imagem, você colocar aqui. E ia acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo aqui, ó. Ela removeu o fundo e removeu também o aro da moto aqui. Se você pegar e fizer isso e der esse tipo de problema, usa algum outro tipo de aplicativo ou site pra você remover o fundo, tá? Porque pra dar certo ali, o fundo da imagem tem que estar removido, beleza? Se não, não dá certo. Depois que você fizer o download, a gente vai vir aqui no site do Canva. A gente vai vir aqui em Uploads. Fazer Upload. Dispositivo. Vai selecionar a imagem que a gente tirou o fundo. Vamos clicar em Abrir. Agora eu clico em cima da imagem e ela automaticamente já vem pra cá. E aqui eu vou ajustando o tamanho dela. Eu vou deixar assim mesmo. E agora eu vou colocar um fundo aqui, tá? Você pode fazer Upload de alguma imagem pra você usar como fundo aqui, tá? Ou você pode vir aqui em Fundo e escolher algum tipo de fundo aqui que você queira utilizar, tá? Eu vou clicar aqui nesse fundo e ela automaticamente já vem pra cá. Tá vendo, pessoal, como fica muito interessante e muito legal? Realmente eu gostei bastante do resultado, tá?